Olá, meus amores, Dória de Ser Rica, tudo bem com vocês? Bom, gente, a gente tá indo pra Divinópolis, no bloco Levada Louca E a galera tá aqui, dá um oi aí, galera, foi de Ser Rica Bom, gente, a gente vai cobrir o carnaval lá, vamos ver se tá bom Carnaval não, né? Pra carnaval Você segue comigo que eu mostro tudo pra vocês Bom, galera, Dória de Ser Rica A gente vai dar uma passada aqui no mercado pra gente comprar uma bebida Catuaba, diz os meninos que é Catuaba, vamos lá Ver o que eles vão comprar aqui no mercado A gente já tá em Divinópolis e a gente vai comprar um negocinho Vamos achar pessoal Ó, mercado grande, gente, lindo aqui Perdi, Fábio Maia, espero que a gente tenha que rodar aqui e procurar Cadê a bebida? Eu não bebo, gente, vocês que me acompanham, minhas crianças que me acompanham Sabe que eu não bebo, mas os amigos que vão pro carnaval bebem Ah, isso aí, Fábio Maia Fala aí, Fábio Fala aí, galera, tudo bem? Galera, Dória de Ser Rica quer saber o que você tá comprando pra gente lá no bloco Pra todo mundo ficar legal Hoje nós vamos de Catuaba Gente, que troço sexy, que que é isso? Meus amiguinhos de menor, não olha isso não, gente Proibido esse vídeo pra de menor, tá? Então, bom, gente, a gente tá aqui no mercado A gente já pegou as bebidas E agora a gente vai pro bloco e eu vou mostrar tudo pra vocês Espera que a gente mostre tudo Beijos Olá, meus amores, Dória de Ser Rica, tudo bem, gente? A gente tá aqui no Divinópolis, no pré-carnaval já E achemos a galera que vai falar o que que tá achando daqui Porque já vieram outro e vieram hoje de novo Conta pra gente Gente, o melhor pré-carnaval de toda a região É Divinópolis, vem pra cá E daqui, fica adiante Toda cidade perto, tá ótimo Vem, vem, vem Você veio onde? Você veio onde? Eu sou de Itaúna, cara E eu tô com gente pra caralho Tá ótimo, tá bom, cara? Vem que vocês vão perder nada Tá ótimo Tá bom, cara? Você tá aí com a latinha? Conta pra gente Um monte de latinha aí pra crescer? Tá, meu irmão A gente tem pra crescer A gente é pré-carnaval, mas Cansa esse ladinho porque É muito gostoso Outra coisa É só o destino total De nós temos, gente Com certeza Gente, vem É o melhor canal Participa Venha 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 Muito gostoso Vem, gente É muito bom Olá, meus amores Eu tô aqui com a Jéssica Com a Priscila Priscila que vai falar se tá gostando Daquilo aí, gente Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês Fora essa porra dessa chuva Que ninguém te convidou a chuva hoje Ninguém convidou a chuva hoje Tá tudo ótimo Mentira, tá porra nenhuma Sônia, ele estragou uma porra Tanto e tão fita Não toca alguma música Ninguém canta Ninguém toca Eu queria que alguém tocasse Com a Priscila e ele me toca Vai todo mundo se foder E nós temos o que nasceu hoje É isso aí E os policiais tão fingindo Que não tão me vendo Eu sou aqui uma pessoa perigosa Já tô esperando De perigosa Eu tô esperando De perigosa Eu tô esperando Me revistar Ninguém revista Não é possível É posta Gente, aqui no Ola Dizerri que elas tão pedindo Pra ser revistada E ninguém revisa É isso aí Mas isso é carnaval, gente É isso mesmo, velho Galera, agora é ser rica Aqui o trio elétrico Infelizmente Parou por causa da chuva Caiu o gerador Caiu Caiu o galerinho do desgerador Mas o povo tá zoando ainda Ah, o pessoal tá fazendo atirei Eu vou te entrevistar Aqui, como é que é? Você tá gostando de pernaval? Eu cheguei agora Eu vim aqui entrevistar Mas, pra ser sincera Não, porque Não tem música Tem chuva E eu tô vendo nada É o mesmo É isso aí Espero que melhore Porque se isso é pré-carnaval O carnaval mesmo Se for assim Porque quem vende Mas então Você tá achando então Que a falta de trigo E a chuva Ela caiu Ah, tá trabalhando um pouco Você caiu Mas assim É você que acabou de chegar Você não tá na barra Daqui a pouco Fica melhor então Gente, é isso aí Olha isso aí Que é isso aí Skolzinha Porque sem música E na chuva É só com Skolzinha Você sabe errando Bom, meus amores Dores, isso aí Que eu tô com isso Que é o cantor Que tá animando essa galera Que vai falar O que é que você acha Que vai estar na bala de vídeo Se for pra gente Eu tô lá no ano Porque é o primeiro ano Que a gente saiu Foi o meu primeiro ano No Crioletro E atrasou muito Por causa que a gente Teve um problema Com o gerador Atrasaram muito os ovos No show E o pessoal ficou Chegou mais gente Voltou agora Só um nada Mas a galera Gente, tá animada E a gente vai seguir com ele Porque daqui a pouco Ele vai dar um show pra gente É isso aí É hora de ser rindo pra vocês 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 A notícia não é de novo, só prende sem dor Negra sem novela, a ruína sem cor Tio é de semana, negra sem calor É assim que eu me sinto, longe do seu amor Vou ligar no coração, tão ligado nessa mão Vou me ver a minha filha, sem a gente que eu tô Não vou me aconselhar, vou desviar com você E não dá, não dá pra ficar, pra ficar sem ativê Não dá pra ficar mais pra ficar sem ativê Ele é isso mesmo, você E lembra, 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 lembra Eu compreste na casa de anot Quando a mão se enfrenta, um já te sentou É assim que eu me sinto, longe do seu amor Tô enganado no coração, tão ligado nesse amor Tô vivendo a minha vida E não dá, não dá pra ligar, pra ligar um pé de mesa E não dá, não dá pra ligar, pra ligar um pé de mesa É assim que eu me sinto, longe do seu amor Lele, 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 lele Lele, 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 le É, tá bom, tá bom, tá bom, gente. É, tá bom, gente. É, tá bom, tá bom, gente. É, tá bom, tá bom, gente.